Olá, e aí? Tudo bem com vocês? E aí que seguem o meu canal, o canal do blog do Alessandro, e hoje eu vou falar sobre a Fenaçucro. Eu resido em Ribeirão Preto, para vocês que não sabem ainda, Ribeirão Preto fica ao lado da cidade de Sertãozinho, onde cedia todos os anos uma feira chamada Fenaçucro. Você já ouviu falar sobre a Fenaçucro? O Fenaçucro acontece aí no mês de agosto, inclusive juntamente com um evento conhecido mundialmente, a Festa do Peão de Barretos, só que não acontece na mesma data, na mesma data é diferente, mas hoje eu vou falar sobre 10 dicas importantes para quem vem visitar a feira aqui em Sertãozinho. Sertãozinho aqui do lado, digo porque faz parte de uma região, região metropolitana de Ribeirão Preto, Sertãozinho quase nossa irmã, acho que é uma cidade aqui vizinha demais, apenas 20 quilômetros daqui de Ribeirão Preto. Bom, vamos começar então com as dicas para você que é marinheiro de primeira viagem e não está muito acostumado com o interior de São Paulo e quer saber o que tem que fazer para frequentar, para passar esses dias aí na feira, para participar de workshops, ver lançamentos de alguns produtos ou alguns equipamentos na área agroindustrial, a canavieira, para quem tem esse hábito aí e trabalha nesse meio, é super importante. Bom, primeiro de tudo, para você que não conhece nada aqui, a Sertãozinho fica do lado, então se você desce em Ribeirão Preto, se você desce aí no aeroporto Leite Lopes, você pode vir de, o quê? De táxi. Houve um convênio aí com o evento, então dá para você ir, eles estão cobrando em média 150 reais. Caso você queira economizar 150 reais, muito simples, pegue um ônibus comum até a rodoviária, da rodoviária você pega um outro ônibus até Sertãozinho, super simples aí para você economizar, caso você queira, senão você pega um táxi e vai direto para o evento, ok? Como é feita a inscrição? Você tem que fazer pelo site a inscrição, faça, eu mesmo fiz a minha só para testar, para passar para vocês informações aí. Para os participantes que fazem parte desse setor, é muito importante que eles façam uma pré-inscrição no site, e aí, caso você seja autônomo, coloque autônomo, deixe em branco o CNPJ, que você então vai gerar a inscrição, imprima e leva isso aí para você entrar apresentando seu documento. Pode ou não pode entrar a menor de idade? Até 16 anos pode entrar, estando feito aí a pré-inscrição, não tem problema, porque ele é mais quesento do valor, ao contrário, tem que pagar na hora da entrada. Dica outra, dica importante aí para vocês, que vestir para entrar na feira? Aqui em Brão Preto, nessa região, faz muito calor, então é importante que você esteja de camisa, esteja com um sapato, um tênis apropriado aí também, porque você vai tratar com equipamentos agroindustriais, equipamentos aí grandes, e geralmente eles não deixam você participar da feira, se você tiver, por exemplo, chinelo, então não é permitido, de bermuda também não é permitido entrar, então você vai entrar aí normal, calça jeans aí, e um boné, um chapéu, ou protetor solar também, para você é muito importante para essa região, ok? Bom, vamos lá, o evento acontece do dia 23 ao dia 26 de agosto, é no meio da semana, de terça a sexta-feira, ok? Quem pode visitar? Qualquer pessoa pode visitar, se você quiser conhecer a feira, é só ir para a feira, sem problema algum, ok? Só fazendo desceamento, como eu falei, estacionamento, paga estacionamento? Paga estacionamento, R$ 25,00 aí por dia, dá para você deixar teu carro lá, seguro, e para aqueles estudantes lá, que estão fazendo agronegócio, ou técnico em agronegócio, podem visitar a feira? Sim, podem visitar a feira, inclusive pode visitá-la de graça, desde que tenha feito o pré-credenciamento, e estejam previamente acompanhados do seu professor, professor daquela disciplina, que queira levar os alunos. Cada professor pode levar até 15 alunos. O evento, ele vai conter palestras, workshops, apresentações de empresas, e o local, a Fena Suco, ela tem toda a infraestrutura, para os visitantes. Área para alimentação, tem médico, tem a parte da assessoria de imprensa, cafezinho grátis, eu adoro café, então com certeza, eu vou visitar a parte da assessoria de imprensa, com certeza, porque eles me convidaram para passar por lá, e lá tem cafezinho, eu amo café, como vocês acompanham aí, meus blogs aí, toda a minha rede social sabe, que eu amo café demais. Com certeza, vai ter alguns eventos também, para o pessoal que planta café, então, eu vou estar participando, de alguns desses eventos, lá para conhecer. Médico, tem lá no local, então assim, super tranquilo, vai ter bastante coisas lá, suporte para quem vai visitar a feira. Por último, aí eu deixo para vocês o seguinte, vocês podem baixar, o aplicativo do evento da Fena Suco, do qual vocês irão conectar com a agenda, que está localizada, quando você faz a inscrição, então você sincroniza sua agenda, que é uma novidade da feira, então você sabe que tudo que está acontecendo, e o aplicativo, inclusive, te informa quais eventos estão acontecendo, quais palestras, workshop estão acontecendo ali no evento, para não deixar você sem saber de nada, ok? Espero que essas dicas tenham ajudado vocês bastante aí, e se você tiver alguma dúvida referente a o que eu falei, pode escrever abaixo que eu respondo. E não esqueça, dê o seu joinha, beleza, se gostou do vídeo, e se gostou ainda do que eu converso aí, das coisas que eu passo de informações, pode assinar meu canal, aqui em cima, ok? Vejo vocês por aí.